Salve, salve família, sejam todos bem-vindos aí a mais uma livezona daquele jeitão e bora que bora, chama! Pô tá pressão nesse Scanezona né família, Scanezona 111, a qualificada mano, a qualificada família! Valeu Romário, Max, Jonas, Diego, Lenon, Leonardo, Flávio, Eric, Max, Ania, Cleidson, Solange Sejam bem-vindos à live, muito obrigado e que Deus abençoe cada um de vocês Embora, embora família, vamos que vamos Ele não vai manobrar o brabo, hein Aqui mesmo, mano, é o Antônio, é o K1-Chefin, chama Então bora, K1-Chefin Essa tá bonita, hein, K1-Chefin, seita, chama Leandrão aí, ó Bora, né, Leandro? E, Matheusão, como é que cê tá, meu irmão? Salve Só tá o brabo, já vamos manobrar a braba O Davizão, boa noite Seja bem-vindo, bora que bora E, J.C., sejam bem-vindos à família, J.C., tamo junto E aí, Eudes? Salve, Eudes Freitas, boa noite Onde é que cê tá, meu mano? Vou dar a visão, Davi Antônio, só bora Max, Matheusão, brabo André Leandro, chama Sejam bem-vindos, família Qual a nota, mano? Qual a nota, família? E aí, Eudes? Obrigado, mano Deus te abençoe, Eudes Família, qual a nota desses 111, mano? Qual a nota, família? Zero a mil, zero a mil Fala a verdade, hein, família? Zero a mil Qual a nota desses 111, jacaré, velho É o jacarezão, chama Eudes aí, mano, bora aqui, bora Bora, bora, Max, Matheusão, Andrézão, Thiagão Mano, eu tava na BR hoje, família Passou um 111, qualificado, mano Do nosso lado, mano Ele tava botando pressão, pai Tá ligado? Carma Mano do céu Falei, mozão, esse caminhão eu nunca vi Tipo, eu nunca tinha visto um caminhão arrumado daquele jeito, tá ligado? Novinho, mano, 111 Falei, cara Mano, deve ser de colecionador, velho Carma E aí, Ricardão Lozinski, salve E aí, Fernando, chama E aí, Biel, só de boa, Biel, como é que cê tá? Fala comigo, meu mano Rafael, o Brian, chama E aí, Júnior, Bernardino, só de boa Luciano Castelli, boa noite Quem não entrou, seja bem-vindo aí, família Mano, obrigado pelo like E Samuca, chama Bora, meu patrão forte Samuca, obrigado, mano Deus te abençoe, Samuca Tô bem, Biel, graças a Deus, mano Tô só botando pressão aqui nesse 111, velho antigo, mano 111, velho, pode Esse aqui é o antigo, esse aqui é o jacaré Se ele cair na água, a gente já fica nadando, chama E aí, Pedro, seja bem-vindo à família Pedro, é nóis, mano E aí, Vuk, não é vida, chama Seja bem-vindo à família Valeu, rapa delas, é nóis É o rapa delas, chama Chefinho, é o chefinho, chama Se cair na água, a gente já fica nadando, meu irmão Porque é jacaré, meu irmão É o 111 Chacaré velhote, chama Será, dá E aí, Nicolas Ô, Biel É só você abrir a live e fechar novamente, beleza? Que resolve, papai Biel, chama Como é que tá minha voz aí na live, família, pra vocês? Tá de boa? Tô, tá suave, tá tranquilo E aí, Samuca, obrigado aí pela rosa, mãe E aí, Bruno, salve Tamuca, obrigado, mano Deixa eu pensar E aí, o Davizão, hein Chama Com a Nicolas Poderboot, hein Welcome to the Mar Ó, meu mozão Chama, mozão E aí, o Davizão, obrigado Deixa eu pensar Tem sim, calma, hein, chefinho Lá no Linktree da Bill, mano Beleza? Vai lá no Linktree da Bill Vambora O Alas, que você tá, mano O Alas, que você é brabo, mano Calma, Biel Bora que bora Que você tava assistindo outra live, Biel Você entra na live, mano Que fube mesmo Welcome to the Mar Vão o Davizão, obrigado Vão lá, Davizão Noi, maninho Vambora Já começamos a nossa meta hoje, né, família Voltando a pressão, né Tá o chefinho, chama Começou agora, Biel Tem exatamente 5 minutos de live aí, mano E aí, Pedro Assis Só de boa, mano Bora Mandei o que tá o Davi Morando em Santos, Brabão Tchau Ô, Cris Isso aqui é uma Scania A Scania É a Scania 111S Que é uma Scania antiga Tchau É a Mozeira É o Moranguidá, não É ETS2 o nome, beleza E aí, Biel, GC Só de boa, Biel Como é que você tá Dá pra compartilhar Biel, tudo junto Meu mano, é doa isso Agora, hein Vai, vai, vai Biel, foi melhor Biel Brabo, mano E aí, Breno Só de boa, meu mano, Breno Você tá Calma Meu mozão Charma, mozão Te amo, minha princesa Ó, a mozeira Valeu, Eri Valeu, Brenão Família, tá gostando Da live Diga GG no chat Família, vamos que vamos, hein GG no chat Da família Subi, mano Mano do céu Não sei não, hein Talvez não suba, mano Tipo, eu peso essa carga Ah, adoro, meu irmão Essa carga tá carregando coisa demais Cara, enta tonelada, meu patrão E Brenão, chama É o Yagatante Jacarezão, mano 111, chama O famoso Lagoste O caminhão do MD Chef, chama Bem-vindo ao Dimash Tudo isso aí, bora que bora E Felipe, seja bem-vindo à família, mano Família, nós estamos com uma meta aí, família Daquele jeitão de microfones, família Tô faltando aí São 100 microfones, família Faz uma brava E DJ Jacinto, só de boa Não vim pra quê, DJ Jacinto Tá XP não, meu patrão Chama É o Sales Forte abraço Danilo, é nóis Ramon, obrigado Ramonzão pelas 25 Meu mano, Deus te abençoe Ramon, é nóis Chama Pode ir embora JP É Felipe Moraes É o bravo O JG também, mano Chegou chegando aí na live Daquele jeitão, né JG Tá bravo, botando pressão Mano Vamos Calma Eu tenho M Mather Aí família, ajuda nós A primeira meta da live São 50k de like Humilde Tô lá embaixo, família Regrenda, salve Já tá aí com o som de DJ Já se tá Vai maria Já é nove horas, mano Na noite Oxi, meu irmão Já é onze horas Você tá é doido, meu patrão Juro aí que era às nove e meia, mano Mano Do céu Agora é cê Tá E aí tu salve E eu disse Vai Já tá dando é meia noite Tô louco, meu irmão Welcome to the Mata Aí família O ar foi eu Seja bem-vinda, família Quem tá Tô dentro Mano E aí Anderson de Andrade Welcome to the Mata Bora, Gustavo Seja bem-vinda, família Gustavão E valeu pelo like Aí meu patrão Chama Hostia, já se acredita, mano Ganhar a hora aqui Agora, mano Não tinha visto a hora, mano Tô de boa Então, graças a Deus Os fortaleceu com vinte e cinco stars Ramon é o bravo, mano Obrigado, Ramonzão Deixa eu ver se soube, mano Welcome to the Mata Ramon Moraes Seja bem-vindo à família Ramon Moraes É nóis, meu irmãozão Chama É isso aí, irmãozão Chama Chama Welcome to the Mata Mano Seja bem-vinda à família É nóis E o Murilo Sobora A senhora é o Murilo Lá verde Seja bem-vindo à família É nóis Chama Chama Ramon Obrigado pela rosa, mano Ramon Nós estamos com a meta de microfones São cem microfones, família Quem puder fortalecer A gente só agradece, hein A meta está lá em cima Só dá uma olhadinha E aí, Vitor Lembra o senhor, Vitor É nóis Carmo E aí, Devson Santos Vamos Chama Do Favela SP Só bora E aí, Carmo Só de boa E aí, por Deus Só bora, meu irmão É pressão, hein E aí, Carmo Atani No jogo Euro Simulador Ó, meu mozão Ele lançou aquela rosa brava Obrigado, mozão Te amo, minha princesa Só o foco, só o foco, só o foco Chama Olha o Cosmira Ó, bora, mano Só o foco, bora Tô sentindo que hoje Não vai bater nessa meta, mano Não sei porquê, mano Tô sentindo que vai chegar Vai chegar pessoas abençoadas Aí hoje, mano Chegar pessoas abençoadas Que vai olhar pra nossa meta Vai falar Isso aí é fichinha Vou mandar o dobro Chama Ei, não, hein Chama Vou ficar O Carmo Atani Aí, mano Bora, bora Mozão E aí, José França Ele tá, meu Boro Araílson Ah, Raílson Ei, Raílson Só de boa Chama Raílson E é Ramon BR Se chama Jogador Maná Que é o Dani Praga Ai, é doido Meu patrão Wilson Tavares Cordeiro Tiago Dutra Só de boa Tiagão Falando nós Paulo César Carol Matheus Não esquece Não esquece De deixar o seu like Ajuda a nós Chegando a 50k de like Tá fazendo uma festa Com muito som De já se Tá só Vamos, mozão Obrigado pela Rosa Mano Que eu chamo isso aí Calma Vamos Falta um pouquinho Pra não bater a meta Chama Bora, bora Bota a pressão Você tá doido Arroz Calma E aí, Sueli Fonseca Vamos, Ramonzeira E aí, Hugo Valeu, Nandinho Valeu, Gabi Felipe Carvalho Um, chama Chama A Fezinha, né, mano Aquele Red, né, pai Red pra fazer a braba José França Obrigado pela Rosa Bom, mano, viu E o Chamin Hoje Os velhos Tamo junto Bora, meu patrão Tô esperando Alguém me ajudar Na meta dos microfones Aí, mano Nós não bateu Nem o microfonezinho Ainda, hein Não é difícil Só olhar aqui em cima Fica em cima de nós Na metinha do microfone Chama A força Não perdi, não Não perdi o caminho Não, mano Esse caminho Que levei Fiquei passado E aí, Antônio Carlos Só digo Irmãozão Fala com nós Josué França A Rosa Braba O Bielzão Também Chama É o O Valdelino Não, chama Me dou Homem, família Valdelino Dutra Só Bora Chama 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 Para o teu ronco, mano Para o teu ronco, velho Eu, mano Para o teu ronco, mano É esse, velho Erraia, salve Só de boa Que ronco é esse, por milha O Douglas Machado Bery Só de boa Dugão Como é que você está, mano Chama Cláudia Aí eu não sei, mozão Eu acho que ela Eu acho que ela caiu Na sono, né Dormiu, né Deve estar dormindo Chama Rechama e dó Só para o PC, calma, chefinho Eu acho que ela abandonou a live E Max Valdelino Janaína Juan Francisco André Junio Elder Elda Ventura Cita Vitor Lago Euro Truck Simulator 2, meu irmão De Lourinha Salve De Emerson Lima Charma E Biel Charma Salve Só agora Chamar para rolar Cita Charma 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 Hey, Victor Eu e o simulador 2, meu irmãozão Beleza? E o jogo é só para celular Ana, é só para PC E aí, Samuel Arbenen Chama Tô chegando Filha, ajuda a nós nos presentes Se puder de coração, beleza? Se puder dar aquela compartilhada Também pra ajudar a live a dar uma aumentada Em sua tradência E Beatriz Soares, salve Max Bora que bora, chama Chamozão, chamozão Tocar um chefinho, chama Tá entrando aqui Deve mexer pro jacaré Jacaré é brabo Daquele jeito Boa Beatriz, salve Daniel Parabiel Parabiel, tamo junto E Neon, seja bem-vindo a família Neon é nóis Tá Chegando Atensão, chama Tá Tá Me deu Deu Meu É, mano São de boa, VT, Douglas, tranquilo? Tentador, suave? Carlos Salas, são de boa, Carlos? Axiel, Tamaxiel. Vamos com o aluzão, ainda não. Sabe a glorinha. Sabe a glorinha, né? E aí, Michele Pereira, sol de boa? Vamos ver se tá, Michele. Michele, o nome do jogo é Eurotrux Simulator 2. É um fundo verde, Vitor, beleza? Charma. Tem news aí, ó. Tem não, que hoje é fim. A hora que Deus falar pra nós, nós termina a Charma. Fernandão, valeu, Max, Vitor. Lembre-se, nós só tem hora pra começar. Charma, sempre. É não, Michele, é fácil. Brincar esse aqui é um dos jogos de simulação mais fáceis que você vai aprender. Avião, nem saiu do lugar, velho. Cara, até hoje o jogo é Eurotrux Simulator 2. Avião, eu não saí do lugar, velho. E aí, Abrão Silva, só de boa, mano? Aquele jogo do avião eu baixei e fui tentar jogar muito tempo atrás, tá ligado? Não consegui nem sair do lugar, velho. Tá bem, velho. E as paradas. E aí, Abrão Silva, eu sou de. Eu dou nada. Eu dou nada. Eu sou de. E aí, Abrão Silva. E aí, Abrão Silva? Você tá com essa rua? E aí, Edna, salve. Bora, né, Vitão, por favor. Quem te chama? Vê tá a carta de Rita. E aí, David, produção aí, salve, salve. Bora, bora, meu irmão. Que vida aí. Acabou dormindo, mano. Chama. E aí, Sandrinha, salve. Boa noite, Bruno. Salve, Bruno. É nóis. Salve, Bruno. Palma, G20, salvada, abençoada. É nóis. Palma, G20, salvada, abençoada. É nóis. Lá pra cidade de... Não, nós tá indo lá pra fazenda, mano. Tô entregar essa aqui na fazenda ou do Brasil. Nós saímos de uma fazenda pra outra. E aí, o Rojo, não salve, não salve, parabongas, Paraná. Vem do nascimento. Vem do salve, abençoada. É nóis. E Vitor. Fernando, esse é um bravo. Boa noite aí, Bita, é nóis, irmão. Calma, amor. Ressonante, né? Anémia. Calma. Valeu, Bita, vai com Deus, manita, é nóis. E aí, Lenil, só de boa, você estava gripado, esse é o Xamidob. E aí, Michel Barbosa, o índio do nascimento, chama. É isso aí, Michel Pereira. Vai fazer as entregas, né? Pega as melhores cargas, joga com todos os caminhões que existem, chama. Top demais, tem como ser modificado, tem caminhão que é modificado. Mano, é brabo, é brabo, chama. Aí, ó. Chama. Onde se fregulha? Chama, passa aí. Passa aí pra eu tomar aquele cafezinho. É Abrão Silva, chama. Passa aí pra eu tomar aquele cafezinho. Ô, Abrão. Ô, Alex, você é bem-vindo ao Familiar, Alex. E aí, Michel Pereira, seja bem-vindo ao Familiar, Michel. Ah, você está com o dente inflamado, mano. E aí, Murilo, obrigado pelas duas, Murilo. Deus te abençoe, meu maninha, é nóis. Tá bom. Calma. O que eu sigo a neta? Ajuda nóis aí, Murilo, na meta dos microfones lá embaixo, mano. Se puder, de coração. Então, Ashley, seja bem-vindo ao Familiar. Murilo. Tamo junto, pai. Que é, calma, chefinha, é nóis. Hum, barreria. Eu sou o Pedro Fly, mano. Quero café. Quero café. Quero café. Quero café. Quero café. Quero café. Qual é o meu maior sonho? Aí. O meu maior sonho é um dia o pro... Realizar isso aqui tudo, tá ligado? Realizar tudo. A gente manter as lives sem nenhuma preocupação. Sem nada. A gente... Pra gente realizar, né, mano? Ser reconhecido um dia. Aí minha mãe, meu pai, vai pra dar uma... Vai pra minha filha. E aí, Dix? Bate pra nós, Dix. A meta aí? Não, Milt. Se tu for bravo mesmo, quer é ver. Calma. E aí, Dix? Meu senhor, Neto. Engaixados da Shopee. Eita, papai. Murilão já mandou. Logo foi 27, meu mano. Esse Murilo é bravíssimo, hein? Senatório. Logo foi 27 daquele modelão pra fazer a brava. Ó a chama. Pegado pros 27 microfones, ó. Locutou ele, mano. Mandou todos os microfones que tinha, ó. Locutou ele, ó a chama. Dono de microfone, a microfone teria. Como é que é que fala? Brava. Ó o Bruno Campané. Boa noite, só de bobo não. Eite, filha da mulher atorta. Não para assim, não, doido. É, meu, né? Tá vindo vulgado, né? É, mano. Ei, que é o salve. É, ele é dono de microfone. Foneteria, loja de microfone. Ele mandou logo foi 27. É, o cara é bravo. O Bruno também, ó. Aí, estamos aí. Espadone. Agora eu vi o Espadone. Ele fica só escondido. Só de bobo, Espadone. Fala comigo. Blas Benítez. Só de bobo, Blas Benítez. Fala comigo, meu mano. É Bruno Campana, tudo certo, tudo certo. Não, é nóis. Niu, chama. Não, é Niu. Isso, e tá a toa. E mozão? E tá a toa. Fala comigo, mozão. Pô, mozão? Isso, e tá a toa. Pedezinho daquele modelo, chama. Então, tá chegando. Valeu, Murilo. Obrigado pela rosa, Murilo. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mano, coração. E aí, Biel. Salve. Lindédi. Isso aí é o cara mais lindo do planeta, mano. Tá na live aqui, não? Sei lá. E aí, Lindédi. Fala comigo, chama. E aí, Mário Reyes. Salve, Mário. Pra que sentar, meu mano? Mário, Miel. O caminhão tem buzinha, chama. A buzinha tá estourada, só tem a buzinha. Marítimo. Quero café. Quero café. Quero café. E aí, Ítalo. Seja bem-vindo à família, Ítalo. É nóis. Graciano. Carma. Manoel. Uou, man. O doido, meu irmão. Fechou. Patrão. O jogo fechou foi tudo. Tinha que entrar naquela curvinha ali, mano. Naquela curvinha da braba. Mano. A parada foi tão braba que fechou. Foi tudo, meu irmão. Tô abrindo novamente, meu irmão. Tô abrindo novamente. Impressionante, né? Mano do céu. Vou close mal aí. Só de boa close mal. Fala comigo, meu irmão. Tinha, mano. Eu entrei no lugar errado, mano. Que loucatei ali. Guardo, salve. É o Alisson Gabriel. Eu chamo o Alisson. Luiz Fernando Feliz. Eu chamo. Educaiu. Educaiu. O que é o Alisson Gabriel? Eu sou o Alisson, como é que você tá, meu irmão? Alisson Gabriel, Bernardo Marques Gabriel, obrigado por compartilhar, meu irmão Família, compartilha, mano Seu compartilhamento é importante, beleza? Bora que bora Quem tiver na live aí, não para de clicar não, mano Sonho, clica no coração Clica se tiver na tela da live, bora que bora Aperta no botão seguir, hein Chama Ele é o Nath, só de boa, salvado, abençoado Obrigado, ponto Obrigado pelo compartilhamento, ponto Conta aí, mano, na live Na Ildson É, Nathson, só de boa, Nathson Isso, ó, o Ardão Ardão, vai É, Bruno, você viu Que eu fui tentar também entrar naquela curva de contudo, né, mano Ah, doido, o caminhão botou pra moer, mano O caminhão sentou na frente, meu irmão E aí, Alisson Gabriel, obrigado por compartilhar Amigo, quando estamos juntos, o Alisson é nóis Só bora Vale, sou o Gabriel, família Beleza, Michele Pereira, vai lá, vai com Deus Beleza, vai com Deus, doa com Deus Domingão abençoado, hein Família Feliz dia das mães pra todas as mamães, hein, que tiver na live Beleza, bicho Olha o Murilo aí, ó Tá faltando 24 minutos, isso aí foi o dia das mães Fui Esse carro amou Esmael, Ribeiro Eu não, hein Tô na p*** Parar, velho É o VEC 320, VEC 3GT, né Mano, esse carro eu acho bonito, velho Eu achava esse carro um dos carros mais bonitos que existia, mano, tá ligado É o VEC 3GT Obrigado, Murilo, pelas 5, pelas 4 rodas, né Ô, Murilo Se puder, mano, ajuda a nós na meta do microfone aí, mano Tá faltando 73 microfonezinhos, mano Água, Murilo Me fuderam a humildade, né Simbora, chama Ô, Max, bora, Max Eu roghei É o Murilo Cabo dos braços Pedrão Pra Pedrão Sete barras Parque estadual Intervalles É o VEC Atenissa, é só o Péricles aí, mano Péricles Avenino Bora, papai Péricles E aí, Juliano, filho Valeu, Ronald Só de bom, mano Como é que você tá? Bavão? Ronald hóspedrão D, G Chama 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 Eu vou fazer a pumboa na live do Kilo. Chama. O Edson. Eita, freia, freia, freia. Tem que vender o caminhão para o malduto. Chama. E aí, Keyla. Seja bem-vindo à família, Keyla. Ô, Jermson, balieiro. Tô de boa, Jermson. Graças a Deus, mano. Calma. Ô, Pedrão. Senta. Bora, Pedrão. Valeu, Aline. Tem que vender o 111 para arrumar o morveiro. Carrão. Carrita da vôo, chama. Bora, Aline. Dedson. Padão, o que você escreveu aí, Padão? Eu nem sei, mano. Entender em inglês, chama. Cadê o da minha? Cidade de Boleu. Fala comigo. Condemiro, Cavalcante. Só de boleu, viu? Comecei a dar guardão, carreira. Obrigado, Espadão. Deus te abençoe, mano. Tudo aí? Vamos aí, tentando, tentando trazer lives para vocês, mano. Qualificada. Tá carente, pôr com o gato no nome do cara, mano. E aí, Cristiano e Oliveira, só de boa. Eduardo Carreira, chama. Sei não, papai Jameson. Sei não, mano. Pior é que Deus deixar. Chama. Deus abençoe vocês aí, família. Adão de vocês. Vamos botar pressão, hein. Dá nóis aí, papai. Olha o Edivan todos aí, ó. Embora, né, Edivan? Vou tentar. E aí, Luiz Berga. Só de boa, Luiz. Ajuda a nós na meta dos microfones aí, Luizão. Chama. Felipe Moura, coloca a noite. Coloca não, Felipão. Tá salvado e abençoado. É nóis. Joga a noite, não. Na noite não dá pra ver nada, meu irmão. Bahia, Cristiano. Não. Essa aqui vai lá pra Fazenda Rodo-Brasil. Vamos lá entregar na Fazenda esse aqui agora. Lindetson. Mara com isso, Lindetson. Você vem na live aí sempre, mano. É tudo, não é tudo. Tem outro que lhe Lindetson. E aí, User7627, mano. Vai ajudar a nós aí. Ajuda a nós, rapai. Tchau. Na meta dos presentes, User. Valeu, Kauks. Nelson Rodrigues. Bora, Kauan. O Lindetson, nós jogamos. Eurotrux Simulator 2, é grande, é... Eurotrux Simulator 2, o Runner, GTA 5. É o jogo que nós estamos jogando no momento. Mas de vez em quando nós trazemos um jogo zerando, nós trazemos um jogo aí daquele modelo. Mas em breve, por enquanto, eu vou estar focando mais no Eurotrux. Mozão, obrigado, mozão. Eurotrux. Eurotrux. Cristiane. E aí, Diogo Pessoa, só de boa, meu irmão, como é que você tá? Aquele carro do salve, Thiago Ferreira aí, ó. Tô embora, né, Thiagão? Vamos botar a pressão, acelerar a carreta. Dá uma cora. É, Cristiane, nós vamos entregar essa carga aqui na outra fazenda aqui embaixo. Esse é o meu lançamento, só de boa, Maninho. Tá. Bora no cafezinho do banco, chama. É o redizinho, vai. Redizinho é qualificado, né, chama. Cadê o Diego e Francisco, só de boa, Diego? Thiago Silva, Wader, Ricardo. Mago da UB, só de fã. Bala, 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 K, R, B, Balak, Balak, R, B. Vou, Balak. Tentar, meu padrão. Eu sou livreiro, só de boa, Daniel, fala comigo. Eu sou livreiro, só de boa, Daniel, fala comigo. Vou carregar essa carga aqui, ó. Fazendinha aí do lado, ó. Tudo esse Scania, mano. Tentar mais, só de boa, Daniel. Tentar mais, tá ligado? Tentar mais, é brabo. Entendeu? Hoje em dia tem corrida de caminhão, né, mano? Tá ligado? Tá um Luiz, do Val, um cara que vinha aqui na live, que ele era da... Trabalhava na... Fui aqui na live, eu não sei se tá chegando a notificação pra ele, ele parou de seguir. Mas, trabalhava naquele Copa Truck. E aí, Dimitri, só de boa, como é que você tá, meu irmão? Bate aí, Dimitri, se ama. Ele trabalhava naquela Copa Truck. Corrida de caminhão, né, mano? Tá de boa, Dimitri? Tiago Daisy. A Denilson. Bora, bora. Da hora do Nilson. Biolki, não, Daviol. Você não sabia, não, Biolki, tem? Corrida de caminhão? Copa Truck, parece, hein? Copa Truck? Rodrigo Muay, salve. É só as carretas loucas, meu irmão. Não vai pensando, não, Fih, não. Tem, tipo, Scania, Mercedes. Tudo mano, pôr, tipo... Isso é o pedal, tá ligado, mano? Nossa marcha também que tá ruim, mano. Câmbio, né? Nosso câmbio e nosso pedal estão ruins. A gente tem que comprar um câmbio e pegar uma pecinha pro pedal, mano. Se alguém pudesse fazer uma doação braba aí pra nós, é só agradecer de coração, mano. Se a pessoa chegasse um cara aí na live agora, falasse assim, mano, quanto que é pra você arrumar essas coisas aí? Deixar top, olha lá aí, mano. Comprar o... Manopla. Chama. Comprar logo. Manopla, pecinha pro acelerador. Calma. Suporte. Volante. E chama. E pronto. E aí eu mandar, tá ligado? Ele já mandava. E eu chama. E tá atuando. Bora, meu mano. É só sonho, né? E Antônio? Boa noite, como é que é? É bom demais de rir, mano. E aí, Giuseppe, salve. Salve de boa. Giuseppe de Iguaçu. Newton Lutenberg. Salve, Newton. Salve, Newton. Salve, Lutenberg. E Felipe Eduardo Neves, chama. Alisson Gabriel. Poder de Produções, tá boa a live, mano? Como é que tá a imagem aí? Como é que tá o gráfico? É, Felipe, pô. Eu só não entendo isso, tá ligado? Se a live não top assim, mano, que ela não entrega, né, mano? Qualidade massa. Boa noite, Alisson Gabriel. Simbora, meu irmão. Alisson, bora, Antônio. E aí, eu vou pegar o Scania. Esse aqui é o quê? O caminhão aqui é o quê? Tá escrito na frente dele aqui, ó. O quê? É ônibus, hein? O que é o Scania, Felipão? Ó, minha mamãe, mamãe. Boa noite, mamãe. Você tá, mamãe? Chama. E Gabriel, sorry. Ficou, Gabriel, hein? Mamãe na live. Chama, mamãe, chama. Mamãe, 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 mandou duas rosas. Valeu, mamãe, obrigada pela rosa. Ei, love music. Vambora, meu irmão. Chama. Ah, o top dele é só fora. Aí da sanfona, chama. E aí, é o teu. Ah, meu irmão. Guilherme Maia, tranquilo, Guilhermão. Paulo, só bora. Amo a mamãe. E Gabriel? Ô, mamãe. A bênção pra papai, a bênção pra senhora, beleza? Fabrício Beira. Só de boa, Fabrício. Como é que tu tá? A bênção pra fé, humãe, chama, chama, chama. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha o Mario O Ita Lucilva só de boito Chama a Papaita Lucilva E Rose Ô Mirazinha, se a gente vai chegar na live aí, mano Cai cinco vezes na tela da live, beleza? Fotinho aqui embaixo, mano Então deixa o seu live na live, beleza? Fica no joinha no coração também Contra esse a live a ajudar Com aquela força, mano Bote, bora Ó o JB aí JB é sim Acabou Bocinou, né, mano? Só tem que pagar, velho Pagar por mês, né, Felipe? Pão pra jogar, mano E Tóxica Pois Fico ser bebido, mano Caiu as funções Só de boa, caiu Tá Ah não, isso daí é a fila que é o brabo, né, mano? Imagina, você tá esperando o tempo ou na fila Acontece alguma coisa, você tem que sair Agora que tem que Só um tempo, né? Você joga um tempo Aí depois você desloga Depois você tem que esperar mais tempo Pra jogar de novo, né? Eu consegui entrar Você joga É zerar essa coisa Aí tem que ter o jogo também, né? O jogo, né? Tá Impressionante, né? Em loja A Boa aí, mano Boa aí A B O que é o outro PC, né? Vai, Felipão Eu instalo, né, mano? Calma Gosto, boa noite Cheio de bug, mano Cheio de bug, tá ligado? E às vezes também eu falo baixo, né? Quando eu falo baixo O microfone não resgata, né? O áudio E aí, Joshua Boa noite Como é que você tá? Antônio Soares Comprei o jogo Já era, né, Felipão? Você compra o jogo só uma vez E acabou Eu instala no PC E já era Eu queria ver como é que ficava o GTA, mano No celular E, Felipe Felipe, pica aí Só de boa, mano Como é que está? O Elton Chama Agora é o Elton John RL Só bora Magno Júnior Chama Pô, Fernando Augusto Salve E aí, Joshua Sumiu, mano Andou no nós Ué, com isso aí É, ó, Biel Que fosse no, mano Que fosse no, dá pra você jogar Todos os jogos de celular no PC Louco, mano E aí, KT Salve Irmão Paulo E aí, Júnior Só de boa Donatas Renanzão aí, ó Efraim Só de boa Efraim Cruz E Fernando Augusto Chama Bora Dos Hélices Manda Cade Like aí Chegando, hein Família Vamos fazer a brava Rainha do M10 Salve Só bora Só bora, Joshua Só bora E aí, Diego do Norte Vamos que vamos E aí, César Augusto Só de boa Como é que você tá Chama É nóis, Joshua Bora, bora Pra cima, né, meu mano Rapaz, né, César Bora aqui Bora É igual eu falei pro Tá ligado, mano? Você vê Mano Mano, eu queria jogar com nós Tá ligado Falei, mano Foi meu horário, César Horário de disponibilidade Hoje Eu saí, tá ligado? Nem sabia que eu ia sair hoje Tivei saindo Tá ligado? Quando eu cheguei Era tarde Até não dava pra fazer comboio mais Porque eu ia chegar direto E abrir live Pra gente abrir comboio A gente tem que se Tá no Discord bem antes Todo mundo combinando Tudinho ali Os mesmos mod Pertinho Pra deixar tudo abertinho Que terem Pra abrir a live Tom Tá ligado Eu tenho aqui, Felipão Só como eu joguei Joguei pouquinho E aí, Claudécio Barbosa Ô, Claudécio Ajuda nós a bater a meta aí, mano O microfone aqui, maninha Tá faltando pouquinho Tá ligado? Tá, aí tem que ser um dia Que eu tiver de boa O que que dê Pra abrir a live No horário certo, né? E aqui em um Vitor Valente Chama Vitor Valente, cara É Valente, hein? Chama Vitor Valente, cara 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 Aqui na cidade de... Aparé. Já, Felipe, oxe. Demais. Mexe-meia louco. Opa. Aparé, São Paulo. Já ouviram falar nessa cidade, família? Cidade de Aparé. Eu já. Vecidinha, salve. Família, digita 1 se tiver destinado pelo celular, digita 2 se tiver destinado pelo PC, beleza? E vamos. E aí, eu já... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Salve. Ai, eu dei longe do Luiz. O que é isso? Esse aqui é o mapa do Dourado Pro, mano. Entrega a carga, nena. E Marcos Gana, só de boa. O que é que tá? Se achou que eu tô. Davi Falte. Calma. Tá o mar abençoado, bora aqui, bora. Calma. Danilão. Bora, Kelvis. Valeu, Valesi, Alan, Débora Sueli, Juan, Danilo, Marcelo, Samuel Souza. Bem-vindo, seu bem-vindo. Seja bem. Ai, primos do mal, amém. Um, seja bem-vindo. Vamos lá. Fernandinho, o chão. Seja bem-vindo à família, é nóis, 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 e aí Jonas Grabber, seu chama e dorme, como é que você tá? Aí Pedrinho Smith, Biel chama. Comida digi da GG no chat, vai gostando da live, hein? Dedo na tela mano, dedo na tela, estamos quase chegando aos 30k de like aí Joshua, vamos que vamos. Cada novo seguidor aparece você bem aqui ó, lá em cima, vamos que vamos hein. Tá gostando mano? Tô digitando GG, é o Henriquezera Henrique Gameplay, só de boa Henriquezera. Fala comigo meu manchão, não é comigo. Obrigado GG mano, tamo junto, é nóis. Tamo ai papai Henrique. Temo. Então Henrique M Play mandou 5 GG na UMILDE, bora agora as piseiras. . . Essa carga aqui, mano, é pimentão, pimentão, obrigado Rick pelos 10, e esse é o chame então, bora aqui, bora Eu posso abrir de Free Fire, Filipeão Marcelo Souza, o Marcelo Filipeão O que é o Alessandro? Salve! Max! Foi violão! A Alessandra Cabra o compartilhamento Para o Daniel, obrigado aí, mano Não é isso E aí, Max Bora aqui, bora, Max É o Pedrinho aí, ó Não sei não, meu A versão sua, você está vendo coisa Tá louco, meu irmão, acorda Acorda, filhão Tá muito bom, hein, cara? Tchau, tchau, tchau Marteiro Nordeste, só de bom ano, como é que você está? Tá aí que dá massa Valeu, Júlia, Vitória, salve Oi, Júlia Eita, Riquiveira Valeu aí pelos 10 cafés A razão, Riqui, você é para ficar acordado mesmo, hein Quero café É dono da cafeteria, Riqui, você é Quero café É dono da cafeteria Quero café Henrique, você é para ficar acordado mesmo, hein O que é ninguém? O que é isso? E vão... No 11... Be... Oh... Nice. Calma. Tô com mano. É um jogo de guincho, eu chamo também. Angela Maria, salve. Põe ele lá, valeu. Yara de Museo Pimentel, salve. 2, 1, 1. E aí ... E aí ... ... ... ... Não tem como no chão Apenas um pouco aqui. 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 Apenas um pouco. Apenas um pouco aqui. Apenas um pouco aqui. Apenas um pouco aqui. Apenas um pouco aqui. que é uma grande abraçada. Apenas um pouco aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ixi, sem internet É pra olhar tudo isso aí É bravo, hein Pode, mano Tá pudo, Gustavo Pedro, só de boa Bruno Pode só Bruno Ali, Gustavo vai estar quase setubro aí Fala o nome da cidade com vocês aí comigo Vocês estão assistindo essa live aí Que aí que tu deve falar Pedro Henrique, só de boa Beto Barbosa, eu chamo Pai, para que muita coisa mesmo Estou louco, estou louco Estou louco, me chamo É? Internet pra fazer a live E todes... Todes Sam Oliver Politis Rondônia, né Henrique? Eu sou a politis Rondônia Já com a situação global É o Gilmar, bravo Do Marta Ô Todd A primeira família Todd é nóis Vitória hoje Bora não, Todd? Já que você não mora no Brasil Então manda aí logo Dez Galáxias Que aí é baratinho já Veja o marco Veja o marco É bravo, hein mano Já mandamos pra cá logo, puxar Ei Sossô, salve Duvido, duvido Ei Vitória, salve Dez Galáxias Dovido Dez Galáxias Rondônia Chama! 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 Vou botar pressão, família. Vou botar pressão. E aí, Carlos? Bora aí, Thiago Sampaio. Obrigado por compartilhar a minha, Thiago. É nóis. E aí, não, Filipão. Até a hora que Deus permitir, nós estamos aí. Chama. E aí, é costa. Obrigado. Aí, mantido junto a costa. Agora. Vai, nós estamos andando em São Paulo, Todd. Esse mapa é o Dourado Pro. Ele é baseado em São Paulo, tá ligado? E isso. Olha lá. Olha a careza. Tem o Paulo Paulo. É nóis, Thiagão. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Filhozinha, se puder ajudar a nós na meta das estrelas. Mano, a gente só agradece. Se puder ajudar a gente também na meta dos presentes, família. Dessa força pra nós. Exatamente 72 microfones, família. Pra nós bater a meta do microfone. E aí, olha lá, Alex Race, só de boa. Alex Race, só de boa. Alex Race, só de boa. Tá bom. E aí, olha lá. E aí, olha. E aí, olha lá. A CIDADE NO BRASIL 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 E quantos dias que você está na página Assistindo nossas live Você não viu nós jogando GTA Você não viu nós jogando Snowman Começou a seguir ontem, foi? É o Dezinho, salve Gabriel Trindade Briano, obrigado pelo compartilhamento Este domingo, semana passada Aí tá, então você tá falando errado aí Ele não tá assistindo nossas lives não Você só tá seguindo Porque nós jogamos esses dias pra trás Mano passado, nós jogamos Eurotube, nós jogamos de novo Mano, nós jogamos GTA 5, o outro clube Nós jogamos, eu joguei nem Spawn na madrugada Mas, mano, joguei aquele jogo do Oito, é, como é que fala? Ele completa o mapa, mano Arrasta, tá completo De noite Ah, também, teve o jogo da moto, né? O jogo da moto também, né? Segunda vez inio N Cuba desse dia pra trás Fico da moto Batem na bed Não Assim Assustei, mano Cê tá, é doido, tchau Vai, é, 28, mano Beleza E, Riki Só bora, Riki, só bora Ah, sobe, é, é, nóis E aí, Tênis, Tênis ou Mifas, só de boa É, Riki Souza, brabo Ó, do Santos, só de boa Ó, do Santos, só de boa Ó, Joker aí, mano Só de boa, Joker Chama, é, brabo Feliz aniversário pra você aí, ó Sai de vida, mano Tô vindo Parabéns Chama, Joker, obrigado pela rosa É, brabo, chama Tá, boa, Joker Ih, oi Ui, cura Não, do céu Limpa aí pra nós, mozão Chama Matheus Vem aqui aí, olha o Jardrezinho Chama 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 A CIDADE NO BRASIL 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 OU OU É isso aí família Vamos encerrando aqui beleza Que Deus abençoe cada de vocês aí Esse gloros e navi de vocês mano Até agorinha família Já volta hein Nós volta chama E é nóis